Olá, bem-vindos do canal, meu nome é Fátima e mostramos a minha opinião acerca do livro A Biblioteca de Paris. Não me arriscas é o nome da autora porque eu de certeza que vou dizer mal e este era um livro que eu pretendia ler em janeiro para o projeto da Dora Santos Marques sobre ler leituras sobre o Holocausto, que o nome do projeto é o Wall 77. Infelizmente não consegui ler este livro em janeiro, li-o agora em fevereiro e foi uma leitura extremamente deliciosa. Nós aqui vamos conhecer a história de Odile. Odile é uma mulher que trabalha na Biblioteca Americana em Paris, ela é parisiense e desde sempre teve o interesse de vir a trabalhar dentro desta biblioteca. Tem um carinho especial para esta biblioteca porque era a biblioteca onde a sua tia a levava e quando surge a oportunidade dela se juntar a este grupo de trabalhadores, ela assim o faz e vai trabalhar para a Biblioteca Americana. Nós aqui vamos ver que quando a guerra se instala em toda a Europa e com as invasões alemãs em Paris, a Biblioteca também sofre aqui algumas mudanças. Existem aqui regras que eles vão ter que cumprir. Há livros que não podem circular de maneira nenhuma e existem pessoas que não poderão frequentar a biblioteca, não lhes é permitido o acesso à biblioteca, sendo eles os judeus e todos os trabalhadores desta biblioteca irão fazer chegar a literatura a estas pessoas que não têm acesso à biblioteca. Não só aos judeus, também de forma que os nazis não o entendam, mas também há militares e soldados que estão a combater na guerra e que precisam da literatura para se abstrairem de tudo o que está a passar. Odile irá fazer amizades com outras pessoas que também serão aqui importantes para a história. Uma delas a Margaret que irá mudar muito a forma de Odile ser e irá ser uma amiga que ela não pensava encontrar. A história do livro é passada em duas vozes. Temos então a história de Odile, a quando destas invasões, a quando destas invasões e temos a história da Wili, que é uma jovem, uma criança que vive em Montana, nos Estados Unidos e que conhece Odile e pretende saber mais acerca de Odile e da história de vida de Odile, pois a Odile vive na mesma comunidade que ela é a sua vizinha. Nós percebemos então que Odile irá deixar Paris e o que é que a fez levar a sair da sua pátria, daquilo que ela sempre se sente obrigada. O livro é muito delicioso. Nós vamos ver aqui que Odile, apesar de ser muito fechada àquilo que está a ocorrer ao seu redor, irá mudar muito a sua maneira de ser, a sua maneira de estar e vamos-nos deliciar desde o início com o livro. Não existe aqui relatos dos campos de concentração, que foi aquilo que me deixou muito frustrada no livro dos Irmãos de Auschwitz e que me fez sentir algum medo em pegar na Biblioteca de Paris. É um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais soft, se assim o podemos considerar. E o sofrimento que aqui é infringido e o relato que existe aqui das pessoas que estão nos campos de concentração é muito pequeno. Não existe um relato claro daquilo que ocorreu nos campos de concentração. E daí que o livro também seja muito mais levezinho devido a isso e dentro desta temática. Isto é um livro para quem gosta de livros, porque fala-nos da biblioteca, fala-nos da paixão pelos livros, fala-nos da essência da literatura na mudança das pessoas e no bem-estar das próprias pessoas. E apesar de estarem a viver um momento de guerra, a literatura continua a fazer sentido para as pessoas que estão a viver essa guerra. É um livro que merece ser lido, merece toda a nossa atenção para ser lido, porque realmente é um livro muito bom dentro destes fatores que eu falei. Nós aqui vamos ver que Odile tem uma relação muito especial com a sua família, especialmente com o seu irmão, que é um irmão gêmeo que ela tem. E que o irmão decide alistar-se à resistência e combater as forças alemãs na cidade. E ele irá viver aqui momentos de maior desagrado e irá também fazer com que a nossa Odile vive em constante sobressalto devido à condição do seu irmão e àquilo que ele está a viver no campo de batalha. Para mim foi uma leitura 5 estrelas. Eu gostei muito de ler este livro. Adorei todo o enredo da história. Inicialmente estava-me a fazer um bocado de confusão o facto de ouvir estar a ser contado em duas vozes, o termos a Odile e termos a Lily, mas para mim depois fez todo o sentido. Quanto à Lily, que não está relacionado com esta história das invasões mais a Franças, é uma personagem que vive e sempre viveu nos Estados Unidos. Ela também irá proporcionar momentos de maior afeição com ela porque ela irá viver aqui também momentos de muita transformação a nível pessoal. A sua mãe irá, logo no início do livro, vai nos ser dado aqui a entender que ela está doente e que não irá sobreviver a isto. Posteriormente o seu pai irá se juntar a outra mulher e ela irá viver aqui esta dualidade de sentimentos de se aproximar desta nova mulher que o pai se junta ou de viver em constante guerra com ela. Odile irá também ter um papel fundamental nesta mudança e nesta adaptação da Lily à nova condição de vida e àquilo que ela irá viver posteriormente. É uma história sobre amizade entre estas duas que, apesar da idade, apesar da diferença de idade entre as duas personagens, demonstrar aqui uma essência muito, muito forte. E eu adorei não só a história da Lily como de ódio e acho que foi um livro muito, muito bem conseguido e é um livro que eu recomendo vivamente porque a história é mesmo muito, muito boa. Deixem aqui ficar na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou alguma coisa relacionada com a escrita desta autora. Eu não conheço mais nada desta autora, mas gostei muito desta obra. Deixem ficar tudo aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal. E enquanto a nós encontrarmos no próximo vídeo, até lá tenham boas leituras e boas reflexões. Tchau!